Agora nós já estamos aqui embaixo, aqui onde foi cortado para passar 280, observando então o morro, onde nós estamos na direção da caixa d'água e do poste, podemos observar aqui embaixo várias fissuras, eu vou estar mostrando mais de perto também, lá está o geão concentrado lá no meio do mato, e aqui nós temos então a contenção do barro que dá acesso ali a Verônica Aquiniz, então também temos ali uma boa altura, virei a câmera para observar, aqui por baixo, tem uma altura considerável, com certeza, aqui digamos o material só está se desprendendo, é superficial, nada muito relevante, e da mesma forma aqui também, e depois para lá já temos o acesso ao loteamento de São Paulo, e digamos, a massa maior, digamos, seria naquela região ali, daí. Aí o Gil está vindo, e olha só galera, aqui eu estou no lado de cá do barranco, sendo assim mostrando então, toda essa abertura que nós temos, e todo o barro que está se desprendendo ali do morro, vou puxar o zoom aqui, observando melhor as rachaduras, mas ainda assim, olhando pelo campo vago que nós temos aqui embaixo na estrada, não sei se chegaria, né, acumular material aqui em cima, porque uma, que ele talvez só se desprenderia da encosta, e acabaria, digamos, enchendo aqui embaixo, aqui, essa abertura, e não dando continuidade a todo esse material, porque temos ali o poste, logo acima, aonde não procurei rachadura no contorno do poste, mas na caixa d'água ali então, foi, digamos, teve um deslocamento de terra, né, considerável, né. É isso aí, Gil, valeu a parceria, e por ter acompanhado o vídeo ali, né, grande abraço!